Música Alô Rio Grande do Norte, boa tarde pra você. Começa agora o nosso programa Conexão RN na tela da TV União para todo o estado do Rio Grande do Norte. Boa tarde pra você. O programa já ao nosso lado. Vamos bater um papinho hoje com o deputado selidoense H.C. Elmaia. Ele que é presidente da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças em Brasília. Ele vai ter um papo com a gente sobre vários projetos lá em Brasília e outros que gerou repercussão e modelo para outros centros do Brasil, como o projeto Candango, que é o Jovem Aprendiz. O nosso bate-papo hoje, aqui no nosso programa, é com o deputado selidoense H.C. Elmaia. Começa agora o nosso programa Conexão RN. O programa Conexão RN começa agora. Boa tarde pra você que nos assiste em Natal. Alô você em Corras Novos pela CIDES TV Acabo. Um abraço pra você. Mossoró pela TCM, acompanhando a gente. Caicó pelo canal 7 local. Santa Cruz, terra abençoada aí por Santa Ríblia de Cássia, pelo canal local também. Nosso abraço, nosso muito obrigado pelo carinho da sintonia, todos os sábados aqui com o nosso Conexão RN. H.C. Elmaia, é com prazer estar com a gente aqui. Você que chegou recentemente em Brasília, não esquece da terrinha, vem sempre aqui, Jardim de Piranhas. Estamos aqui na casa de H.C. Elmaia, em Jardim de Piranhas. Está bem próximo aqui a Caicó e ele nos recebe na sua casa. E claro, a nossa casa, a TV União também. Prazer. Primeiro, é com grande alegria que eu participe do programa, você que está aí nos assistindo. Eu sou o seu conterrâneo, saí aqui do Jardim de Piranhas com 15 anos, fiz o primário em Jardim, depois fiz o ginásio, o primeiro grau no estado do Alto de Caicó, e depois fui fazer o segundo grau e me formei em Brasília. Estou lá, radicalizado em Brasília, estou no meu segundo mandato de deputado distrital. Eu estou vendo aqui, inclusive, na sua página na internet, olha só, primeiro mandato, 2011-2014, 30 leis aprovadas, 30 leis aprovadas, 3.300 jovens trabalhando com carteira assinada, longe da droga e da marginalidade. Segundo mandato, 2015-2018, esse, 8 leis aprovadas, aprovação relator da COF, é isso? Acho que é isso, né? E plenário dos recursos para ampliação do hospital da criança e 202 leitos e 5 salas e cirurgia média e grande porte. Então, assim, a gente já percebe no seu trabalho, HCL, uma grande preocupação pela saúde, pela juventude. Acho que começa a partir daí, né? A grande saída para o Brasil é a qualificação profissional dos jovens. O garoto, a garota de 14 a 18 anos tem que estudar num horário e no outro tem que ir aprender uma profissão, trabalhando de carteira de trabalho assinada. Nós lançamos esse jovem aprendiz, que em Brasília levou o nome de Jovem Candango. Hoje são 3.300 garotos e garotas que, ao invés de estarem na rua roubando ou usando droga, estão aprendendo uma profissão de carteira de trabalho assinada. Esse programa se transformou num programa nacional. É tanto que em São Paulo, o governador de São Paulo lançou esse mesmo programa com o nome Jovem Vença, já com 100 mil jovens estudando numa escola pública ou de manhã e trabalhando à tarde, ou se estudar à tarde e trabalha pela manhã. Então, essa é a grande saída. O jovem, antes de ir para a droga e para a marginalidade, ele vai trabalhar, aprender uma profissão, para ter o seu dinheiro, para comprar seu tênis, não ter que levar pedra de craque para ganhar um tênis, nem a menina ter que roubar a farmácia, ou o trabalhador que desce para, é cansado na parada de ônibus, ele tem o dinheiro para se custear. E muitos deles dão depoimento que, inclusive, ajuda os próprios pais. Esse espelho desse projeto Jovem Aprendiz, HCL, você se espelhou também naquilo, HCL, estudante do passado, em Jardim Piranhas? É porque nós precisamos de uma oportunidade. A marginalidade, a droga está sempre de mão estendida. Os traficantes estão sempre na esquina, para seduzir os nossos jovens a ir para o mal. Então, esse programa, ele estende a mão do bem. Ele diz, ó jovem, você que quer vencer estudando, você que quer vencer trabalhando, você que quer se transformar num pai de família, num profissional, num cidadão do futuro, essa mão está estendida para você. Porque em muitas áreas pobres desse país, a referência é o traficante, porque o cara se apresenta de roupa bonita, de tênis novo, e qual é o jovem de 14 a 18 anos que está na vitalidade, o período que se tem mais vaidade, porque está começando a namorar, mas aí bate a porta do comércio, não tem qualificação, vai aos seus pais pedir o dinheiro, às vezes o pai não tem dinheiro nem para pagar o aluguel, aí qual é o caminho? O caminho que ele entra e não consegue mais sair, porque o futuro ou é a cadeia ou é a morte, é ir praticar crimes, roubo, é ir traficar. Então nós estamos querendo quebrar essa referência, queremos estender uma mão ao jovem que quer vencer pelo lado do bem, estudando e trabalhando. Você me falava agora há pouco que em São Paulo houve também um programa baseado, um do seu programa, que foi o Jovem Vença, com 100 mil jovens lá em São Paulo, e foi baseado inclusive no seu projeto em Brasil. Sim, aí às vezes o pessoal pergunta. Por isso que o Geraldo Alckmin é forte, porque ele faz exatamente isso, ele vê quais são os programas sociais, não assistencialistas, não simplesmente das coisas, mas dá uma contrapartida, uma aprendizagem, uma qualificação profissional. E percebendo a grandeza desse programa, o governador lançou com 100 mil. Brasília já era para estarmos com 20 mil. Mas o governador atual de Brasília, o Rodrigo Hollenberg, que prometeu para o deputado H.C. Maia, até o final do ano, chegaremos a 10 mil jovens estudando no horário e trabalhando no outro. H.C. Maia Seridoense, deputado de Brasília, o intervalo é bem rápido. Voltaremos daqui a pouco com muito mais nesse bate-papo com esse Seridoense, que é sucesso no que faz em Brasília. Conexão RN volta rapidinho. R.C. Maia Seridoense, para a dona de casa eficiente, limpa mil, vem. R.C. Maia Seridoense, tá vendo que eu me surrada? E ligeira e com qualidade, porque eu, Zuleika Doméstica, mais louca do Brasil, só uso os produtos limpa mil. Por isso que dá essa qualidade. Não esqueça, os produtos é limpa mil. limpa um, limpa dois, limpa mil. Vendas no atacado e no varejo. DDD 84, 3417, 6699. Alô, meus amigos do blog Cardoso Silva, TV União, estamos de volta aqui com a V2Net. Aqui, a sua internet é mais veloz. Ao nosso lado, querido Wendel Gomes, que inicialmente cumprimenta nossos telespectadores, internautas também do nosso blog. Como as pessoas devem fazer? Quais os números de contato com a empresa, V2Net, para pegar uma informação, para fazer uma reclamação muitas vezes? Quais os números e que forma deve fazer? Pronto. O Cardoso, hoje temos o call center, atendemos 24 horas. E os contatos, no 3417 3837, ou 0800 21 3417. E o mais importante é o nosso site, que lá você encontra tudo, todos os contatos, e tirando algumas dúvidas, é o www.v2net.com.br. Está aí, eu repeti aqui, olha só, 3417 3837, 0800 281 3417, e ainda o www.v2net.com.br. Aqui a sua internet é mais veloz. Finalizar, e a mensagem você deixa em nome da empresa, Wendell, essa empresa que em 2015 vai completar 10 anos, 10 anos de atendimento, a internet 10, a internet mais veloz, é aqui na sua V2Net, que mensagem você deixa aí em nome da empresa, para toda a grande rede de clientes, colaboradores, fornecedores, fornecedores, amigos, funcionários da empresa. Olha, Caduzo, a família V2Net agradece a cada um dos nossos clientes, a preferência, e, acima de tudo, a fidelidade. Convidamos você, que ainda não é cliente V2Net, que venha conferir, os nossos planos, a sede da gente é localizada em Caicó, em Caicó, e nas cidades vizinhas com os nossos representantes. Para mais informações é só ligar, repetindo o número de contato aí, é o 3417 3837, e o 0800 281 3417, que é gratuito. Não esqueça que o nosso site tem todas essas informações, e muito mais, que é o www.v2net.com.br. Só lembrando que aqui a nossa internet é muito mais veloz. Valeu, Wendel. Está aí a mensagem. Aqui, V2Net, a sua internet é mais veloz. Voltamos com o nosso programa Conexão RN, conversando aqui com ele, que é presidente da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, deputado H.C. Elmaia, Seridoense de Brasília. Para você que ligou a TV agora, nos assiste, aí em todo o estado do Rio Grande do Norte, estamos conversando aí com um putiguar, um seridoense, aqui pertinho de Caicó, Jardim de Piranhas, que saiu para Brasília, hoje deputado em Brasília, e tem uma história, se a gente fosse contar, que seria um programa, dois, três programas, para contar essa história da Gaciel. Mas aí, H.C., a gente falava sobre o jovem aprendiz. Para finalizar esse ponto, é um momento de orgulho da sua carreira, do seu trabalho. Eu comecei ainda na década de 80, a fazer esse trabalho de tirar jovens das ruas, ensinar uma profissão. Inicialmente, foram 2.500 jovens que nós ensinamos a profissão de gráfico. Hoje, os melhores gráficos de Brasília foram formados por nós. Montes estão no Rio e São Paulo. E depois, como deputado distrital, minha grande meta era exatamente implantar isso no governo do Distrito Federal. E hoje é uma realidade. Nós já temos esses 3.300 jovens trabalhando e estudando. Está certo? Porque o mais importante ainda é o estudo. E vamos, se Deus quiser, chegar. Hoje, em Brasília, são 129 mil jovens. A meta nossa é alcançarmos pelo menos 80% desses. Qual o sentimento de HCL em reencontrar, ou encontrar um jovem desse, uma família dessa, que se sente agradecida depois de todo um processo de mudança de vida? É um negócio gratificante demais. Porque um pai de família que vê o seu filho ir de manhã para a aula, estudar, ele já fica feliz. E se esse mesmo jovem ou essa mesma menina chega da escola, toma um banho, almoça e vai aprender uma profissão de carteira de trabalho assinada com todos os direitos trabalhistas, o pai se enche de orgulho. Então, é muito gratificante quando a gente encontra esses jovens, os pais, os tios, os avós, e dizem, olha, deputado, você salvou, porque se não fosse essa oportunidade, esse meu menino, essa minha menina, principalmente das áreas mais vulneráveis, mais pobre, a tendência é exatamente isso, é ir para a marginalidade, é cometer crimes, está certo? E ir para a droga. Então, é uma sensação gratificante, porque você sente que, como político, você está fazendo algo que está ajudando a comunidade, a sociedade como um todo. E eu sempre digo isso, a saída para o Brasil é investir nos seus jovens, é colocar para estudar, qualificar e botar para trabalhar. Gaciel Maia, como é ser eleito presidente da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças em Brasília? Minha formação é economia, eu sou economista pela Universidade Católica de Brasília, e sou pós-graduado pela Fundação Getúlio Vargas. Então, minha especialidade é orçamento. Então, dos 24 deputados distritais, eu sou especialista em orçamento, eu sou o que conversa em condições de igualdade com todas as secretarias de economia, seja a nível federal ou a nível local. É tanto que eu estou no meu terceiro mandato como presidente da Comissão de Orçamento, por recondução dos próprios colegas deputados, que já me elegeram três vezes por unanimidade. Em Brasília, e a gente tem observado aqui, Gaciel, muitos projetos importantes, e eu me chamo a atenção aqui, que é o Bolsa Creche para crianças não atendidas na rede pública, e isso tem sido também um projeto importante, porque visa também a criança na sua infância, no seu nascimento. O que acontece? Há uma grande carência, não é só questão de Brasília, no Rio Grande do Norte, na Paraíba, todos os estados do Brasil, a quantidade de creches é menor do que a quantidade de crianças que precisam da creche. Então, é uma política de governo, é exatamente isso, é motivar, é fazer convênio com creches particulares, está certo? Para que você, que é pai de família, que é mãe de família, e precise trabalhar e não tenha onde deixar a sua criança, está certo? Tem a oportunidade de ter, de deixar a criança em uma creche conveniada. Então, o que eu quero com esse projeto é exatamente isso, é ampliar a quantidade de crianças que são atendidas pelas creches no Distrito Federal. Um outro ponto, HCL, importante, que é o projeto de lei que cria o programa de prevenção à gravidez precoce. É um problema nacional, inclusive, falta de controle, aquela menina praticamente que engravida, muitas vezes, por falta de informação e falta de oportunidades. A realidade é um problema que tem que ser evitado. A gravidez precoce, ela finda se desenvolvendo e atingindo a grande quantidade de pessoas. E depois vira um problema de saúde pública, porque essas crianças, os pais e as mãos vão sofrer por resto da vida. Então, se houver a prevenção, o que acontece? A gente tem a possibilidade exatamente de evitar isso. você está entendendo? Então, o que nós queremos é exatamente isso. Principalmente, as meninas grávidas que ficam, que não têm experiência, que não têm assistência médica, precisam exatamente dessa assistência. E esse é um programa de governo que o meu projeto de lei visa corrigir exatamente isso. Dá oportunidade para a menina que engravida, que é de área vulnerável, carente, tenha esse programa de assistência através da rede de saúde do Distrito Federal. O importante seria que essa discussão fosse mais abrangente, mais nacional, não é isso, HCL? Que ela pudesse ser fortalecida também a nível de país. É, o que acontece? Geralmente, Brasília é uma grande vitrine. Quando um programa, a exemplo do Jovem Candango, de qualificação profissional do jovem, é exitoso em Brasília, ele passa a ser copiado no Brasil todo. Então, o grande objetivo nosso é exatamente esse. É criar o piloto em Brasília, ver que é um sucesso, o projeto vai ser um sucesso, e a partir daí, irradiar para o Brasil todo. Não só para os estados, como também, principalmente, para todas as cidades. Muito bem. Estamos conversando com o deputado HCL Maia, seridoense. Mais um intervalo. Daqui a pouco, eu volto com a última parte do nosso programa, Conexão RN. Só mostrar aqui rapidinho, que antes do intervalo comercial, se o nosso produtor nos permite aí. Olha só, um dos livros de HCL, para você que conhece a história de Nath Maris, olha só, dá só um close aqui, meu caro, câmera José Alberto, dá só um close para cá, fecha aqui nesse livro bacana, que esse homem tem uma história política no Rio Grande do Norte, né, HCL? Tem. O Dinath Maris, Vida e Luta de um Potiguar, é um dos seis livros que eu tenho publicado. foi o livro mais vendido no Abienal do Livro em Natal. Eu autografei 386 livros em uma noite. Mostra, não talvez a qualidade do escritor, mas principalmente o prestígio que Dinath Maris, fundador da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, ainda tem nesse estado. Muito bem, está aí, parabéns aí, Dinath Maris, Vida e Luta de um Potiguar, de autoria de HCL, da Silva Maia, é o nosso entrevistado de hoje, aqui do nosso Conexão aí, no intervalo, é bem rapidinho. Eu volto já. Para a dona de casa, é o suficiente, limpa mil, tem... Oii, tá vendo que eu me sorrata? E ligeira, e com qualidade, porque eu, Zuleika doméstica, mais louca do Brasil, só usa os produtos limpa mil, por isso que dá essa qualidade. Não esqueça, os produtos é limpa mil, limpa um, limpa dois, limpa mil. Vendas no atacado e no varejo, DDD 84, 3417, 6699 Alô meus amigos do blog Cardoso Silva, TV União, estamos de volta aqui com a V2Net Aqui a sua internet é mais veloz Ao nosso lado o querido Wendel Gomes, que inicialmente cumprimenta nossos telespectadores e internautas também do nosso blog Como as pessoas devem fazer, quais os números de contato com a empresa, V2Net para pegar uma informação, para fazer uma reclamação muitas vezes Quais os números e que forma deve fazer? Pronto, o Cardoso, hoje temos o call center, atendemos 24 horas e os contatos no 3417 3837 ou 0800 21 3417 E o mais importante é o nosso site, que lá você encontra tudo, todos os contatos E tirando algumas dúvidas, é o www.v2net.com.br Tá aí, eu repeti aqui, olha só, 3417 3837, 0800 281 3417 E ainda o www.v2net.com.br Aqui a sua internet é mais veloz Finalizar aí a mensagem que você deixa em nome da empresa aí, Wendel Essa empresa aqui em 2015 vai completar 10 anos, 10 anos de atendimento A internet 10, a internet mais veloz é aqui na sua V2Net Que mensagem você deixa aí em nome da empresa, para toda a grande rede de clientes, colaboradores, fornecedores, amigos, funcionários da empresa Olha, Cardoso, a família V2Net agradece a cada um dos nossos clientes a preferência e, acima de tudo, a fidelidade Convidamos você que ainda não é cliente V2Net que venha conferir os nossos planos A sede da gente é localizada em Caicó, em Caicó e nas cidades vizinhas com os nossos representantes Para mais informações é só ligar, repetindo o número de contato aí É o 3417 3837 e o 0800 281 3417, que é gratuito Não esqueça que o nosso site tem todas essas informações e muito mais Que é o www.v2net.com.br Só lembrando que aqui a nossa internet é muito mais veloz Valeu, Wendel Está aí a mensagem Aqui, V2Net, a sua internet é mais veloz Voltamos com o nosso programa Conexão E.N., com o nosso último bloco do nosso programa de hoje Conversando com esse seridoense, H.C. Almaia Aqui em Jardim de Piranhas Estamos aqui em sua residência Quando ele está no Seridó, ele vem para a sua terra, para Jardim de Piranhas Que fica bem próximo aqui a Caicó e as margens do rio Piranhas Que banha essa região tão bacana que envolve a Paraíba E que envolve o estado do Rio Grande do Norte Deixa eu só fugir um pouco da nossa linha aqui, H.C. Algo Como é que você, em Brasília, tem acompanhado também, claro, pela imprensa Esse grande sonho de redenção Que é a transposição do São Francisco Que é a perenização desse rio que está aqui pertinho da gente Que é o rio Piranhas Que vai matar a sede, que vai resolver o problema De várias cidades da região do Seridó do Estado Eu sou entusiasta desse programa Porque nós acostumamos, às vezes, quando tem um bom ano de inverno A gente esquece de seca E a transposição do rio São Francisco Ele vai garantir que nos períodos de seca A gente não fique com sede E que as plantas não morram E que o gado, os animais também não padeçam Então, é muito importante Esse projeto está em andamento Já era para estar concluído Está certo? Precisa gestão nele Sempre tem um retrocesso Mas há uma grande previsão de que de 2017 para 2018 Esse projeto realmente chegue As águas de São Francisco Aqui é o rio Piranhas Exatamente para dar tranquilidade Não só do estado da Paraíba Mas principalmente aqui De Jardim de Piranha Passando por Jucurutu E essas adutoras Que vai para Caicó, São Fernando E tantas outras cidades Dá a garantia de que a gente não vai mais passar Esse sufoco que nós passamos agora Com esses quatro anos de seca Inclusive, essa água vai também fortalecer Outro sonho que é a barragem de Oiticica Exatamente Essa barragem que há tantos anos É uma esperança para todos nós Aqui do Rio Grande do Norte Desde pequeno, aqui em Jardim de Piranha Que eu ouço falar nessa barragem E também fico sempre na esperança De que essas obras Tenham celeridade E possam ser concluídas o mais rápido possível Que não dá mais para essa água do rio Piranha Simplesmente ir para o mar Enquanto a maioria da população desses estados Que o rio corta, fique com sede Muito bem Gaciel Maia, deputado de Brasília Seridoense, conversando com a gente Deputado Gaciel A ampliação de um importante hospital do câncer Em Brasília Tem gerado expectativa Em Brasília Porque é o nosso Instituto Federal E lá onde tem realmente As grandes discussões E esse hospital Tem sido também mais uma meta Mais um sonho de sua luta Do seu trabalho Quando eu assumi a comissão de orçamento Nós tínhamos 32 milhões Para a realização de uma Universidade De verão Esses jogos Que são importantes Mas que não deixam legado Para a população Em crise Nós precisamos pegar o dinheiro disponível E transformar esse dinheiro Em algo que Que possa ter um retorno Na população Então eu peguei os 32 milhões Que tinha nessa universidade E transformei ele Na construção do bloco 2 Do hospital do câncer Da criança Em Brasília Então sendo construído Entrega agora em dezembro 202 leitos 5 salas de média E grande porte De cirurgia Então eu me orgulho Muito como No meu primeiro ano Do segundo mandato Ter feito a destinação Desses 32 milhões Para ampliar esse hospital Do câncer da criança Em Brasília Ao invés desse dinheiro Simplesmente desaparecer Como fumaça Então Pegamos os 32 milhões Que ia para uma universidade De verão E transformamos Na construção De um hospital Que vai atender Todas as crianças Não só do Distrito Federal Como também De todo o grande entorno De Brasília Que envolve cidades De Minas Gerais E Goiás E sem sombra de dúvidas Isso aí Puxa vida Foi recebido De braços e coração Aberto Pelo povo De Brasília É um grande reconhecimento Exatamente Por esse trabalho Por essa visão Do processo orçamentário De enxergar Que aquele dinheiro Ia ser desperdiçado E transformar Aquele dinheiro Em algo Que realmente Vai ter um retorno Para a população Não só um retorno Eventual Mas aquele hospital Vai estar lá Com 202 leites E 5 salas de cirurgia Para atender a população A partir de dezembro Está certo Criando exatamente Uma melhoria Na qualidade de vida Da população de Brasília E principalmente Das nossas crianças O nosso país HCL Pede e necessita De mais saúde Não é isso? Nós estamos agonizando A saúde pública No Brasil É muito ruim Para ficar ruim Ainda tem que melhorar muito É muito ruim Então o máximo Que nós podemos fazer No tamanho Que nós somos É pegar Para maximizar Algum dinheiro Que existe Para transformar Esse dinheiro Num benefício Para a população Nós assistimos Muitos desperdícios De dinheiro E é isso Que nós precisamos Evitar daqui Para frente Estantes finais Então na realidade É umas armadilhas Que se criam Então nós temos Os sinais E você Se aproxima Esses que tem Essas caixinhas Que fotografam Você não sabe Se dá tempo Passar ou não dá A partir do momento Que tem um temporizador Que vai dizer Em 30 segundos Que se você passar Vai ser multado Você observa E vai saber Se vai dar tempo Você passar ou não Freire Você imagina Ele interrompendo Um estadão Que vai numa emergência Com uma pessoa doente Num carro particular Vai ter que chegar rápido A um hospital Isso aí não tem como Não tem Mas o que precisa fazer É tirar Essas armadilhas Se você está vendo Que em 30 segundos O sinal vai fechar Você não vai se arriscar Está certo? Ou você passa Sem ser multado O que A indústria da multa No Brasil Faz é exatamente isso Você não tem condições De visualizar Às vezes você acha Que dá tempo Passar e você é multado E as multas são pesadas Isso criou Uma indústria A partir do momento Que essa lei minha Seja aprovada Acaba com isso Você está vendo Que não vai dar tempo Ou vai dar tempo Você passar sem ser multado Você espera que Sendo aprovada Em Brasília Possa servir de espelho Para as outras regiões Do país? Sim, Brasília Sempre é um piloto Por bem ou por mal Os projetos Que são bons Em Brasília Eles geralmente São copiados No resto do Brasil Então a expectativa Nossa é exatamente essa Porque quem é Que não quer saber Se dá ou não Para passar Num sinal fechado Principalmente Esses que tem Esses radares Então a população Quer ser disciplinada Mas quer ser informada Também Muito bem Agradecer A Gaciel Maia Que é presidente Da comissão de economia Orçamento e finanças Deputado Seridoense Em Brasília Pelo bate-papo Acho que teria muitos Assuntos para a gente falar Iremos Em outras oportunidades Aqui no mesmo programa A gente Voltar com a Gaciel E fica já Marcado Para a gente Logo que foi inaugurado Esse hospital do câncer Importante em Brasília Você via o Conselidor E a sua vinda ao Conselidor A gente Exatamente Falar sobre o que foi Que será um sonho realizado É inclusive A gente pode gerar imagens Né Com esses 202 leitos E essas 5 salas de cirurgias Equipadas Né Para que a gente Possa inspirar Outros governos A criar esse mesmo Hospital do câncer Da criança Não só Que tenha um hospital Moderno em Brasília Mas que tenha Em todos os estados do Brasil Muito obrigado Deixa uma mensagem Para o povo do Rio Grande do Norte Para o povo do Ceridó Esse povo sertanejo Né Que apesar da Da falta de chuva Começa a chover agora Começou a mudar mais A realidade do Rio Grande do Norte Da região do Ceridó Deixa uma mensagem Para o povo do Rio Grande do Norte Que lhe admira Que lhe acompanha O seu trabalho Como ceridóense Como potiguar Que correu atrás Que venceu Que deu certo Eu moro em Brasília Há muitos anos Mas meu coração Sempre esteve aqui É tanto Que você abre a matéria Dizendo Eu estou aqui Na casa de HCL Né Eu não abro mão De estar vindo aqui Praticamente todos os meses O Ceridóense Você sabe E o potiguar Ele tem muito amor A sua terra Apesar de tantos anos Distantes Mas quando eu venho Para cá É exatamente isso Às vezes eu trabalho Trabalho E venho carregar As baterias aqui E aqui eu estou em casa Eu estou bem Eu me sinto muito bem aqui Obrigado HCL Forte abraço para você Sucesso Final do programa Conexão R&N para hoje Um grande abraço para vocês Um bom final de semana Até o próximo sábado Meio dia Aqui na TV União Com mais um programa Conexão R&N Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho